A visita à Amazônia começa por Manaus, mas essa incursão à fronteira norte do país leva os estudantes de jornalismo a terras bem mais distantes do grande centro. No 8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga, eles têm uma aula sobre o papel das forças armadas na região e como as ações militares acontecem. Os futuros formadores de opinião estudam em universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aqui, eles conhecem e vivem um pouco da rotina dos guerreiros de selva. Atiram de fuzil. A parada para a foto é com a mascote da tropa. Olha lá e dois anos atrás, ainda filhote, desfilando pelos corredores, despachando com o comandante. Chitara continua manhosa, mas agora a onça pintada exige cuidados para não assustar os visitantes. A programação é longa, hora de instrução na selva. Os estudantes também têm a oportunidade de conhecer mais sobre os alimentos que a floresta oferece. Aqui, eles têm a chance de provar os sabores da selva. O banquete dura duas horas. Frutas, raízes e até tapurus entram no cardápio. Segura aqui pela cabeça. Segura na cabeça. Gente, você tem que ficar com a boca, não parte, viu? Olha pra cá. Às vezes o sabor é exótico demais, mas na maior parte das tentativas o resultado agrada. Tem muita coisa diferente que a gente nunca ouviu falar e a gente pode provar, não é sempre, né? O projeto, desde 2007, visualizou e pra isso nós convidamos formadores de opinião. Trazemos aqui estudantes e professores da área de comunicação social. Entre esses cursos, principalmente o jornalismo, que são os formadores por essência de opinião no país, pra que eles possam conhecer essa região, o papel da nossa instituição aqui e levar isso para a nossa sociedade. Uma semana intensa, um tempo para quebrar tabus sobre a Amazônia, interagir com a floresta, conhecer mais sobre esse imenso pedaço do Brasil. Experimentar e conhecer a Amazônia, né, e fazer tudo isso, eu acho que é fundamental isso, né? Poucas pessoas têm essa oportunidade, que é uma pena, poucas pessoas conhecem esses cantos daqui. Eu acho que pra formação de um formador de opinião, de um jornalista, isso é fundamental. Tchau, tchau.